O Ministério da Saúde está incentivando a população a doar sangue antes de serem vacinados contra a Covid-19. E quem recebe o imunizante fica em seguida impedido temporariamente de realizar a doação de sangue. Entenda na reportagem da Tati Simon. A vacina contra a Covid-19 nem mal chegou à população e o Ministério da Saúde já está incentivando as pessoas a doarem sangue antes mesmo de serem imunizadas contra o novo coronavírus. Isso porque após receber alguns tipos de vacina, a pessoa fica impedida temporariamente de realizar a doação. A vacina contra a Covid está nesse rol. De acordo com a informação divulgada pelo Ministério da Saúde, o período de inaptidão é necessário porque o micro-organismo da imunização, ainda que na forma atenuada, circula por um tempo determinado no sangue desse doador. Em caso de pacientes imunossuprimidos, existe ainda o risco de o receptor desenvolver a doença para a qual o doador acaba de ter sido vacinado. De acordo com o tipo de vacina aplicada, a norma no Brasil determina períodos diferentes de intervalo para uma doação de sangue. Após vacinas de vírus ou bactérias inativados, como é o caso do imunizante produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, o tempo previsto de inaptidão é de 48 horas para quem recebe a Coronavac. Já após vacinas de vírus ou bactérias vivos e atenuados, deve-se esperar quatro semanas para doar sangue. Esse é o caso de quem vai receber a vacina AstraZeneca Oxford, produzida no Brasil pela Fiocruz. Daí a necessidade de doar sangue antes mesmo de ser vacinado. Afinal de contas, as internações não pararam com a chegada da pandemia. A doença não espera, independente das pessoas estarem ou não estarem doando, as cirurgias continuam e a necessidade também dos hospitais. Então, hoje o que a gente produz aqui não é só bolsa de sangue, é só hemácias. A gente produz plaquetas, que são pessoas que precisam, que têm câncer, que precisam. A gente produz plasma. São coisas que são importantes para outras pessoas. Então, é importante lembrar que quem doa salva de uma a quatro vidas. A gente pede para que as pessoas compareçam e façam suas doações. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus e devido à menor circulação de pessoas nas ruas, o Ministério da Saúde registrou diminuição de doadores nos hemocentros. No ano passado, a doação caiu entre 15% e 20% com relação a 2019. E vale lembrar que quem contraiu a covid pode voltar a doar sangue. Quem teve covid pode doar após 30 dias da cura total da doença. Aí a gente pede para que compareçam no Emossul e fale com o médico, né? Porque às vezes as pessoas estão ainda com alguns sintomas, então essas não vão poder doar. A gente pede para que compareçam aqui no Emossul, que não se inaptem antes, compareçam, façam o cadastro e deixem que o médico faça essa inaptidão, se necessário.